E aí Terminando de desbulhar o feijão, né? Eu vou tomar um cafezinho Ó Aqui no Velho Oeste o clima tá gostoso, menino Tomar um cafezinho Choveu, não precisei molhar as plantas E Mandar um abraço pra Manuel E a turma de Minas Gerais Meus sobrinhos, meus irmãos Cafézinho gostoso E aí, laga o dedo aí no like Segue eu lá no Instagram e no Youtube Um abraço aí Tchau, um cafezinho Pode ficar até o segundo dano em cima? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau